O livro sobre o qual vamos discutir aqui hoje é tão forte, tão impactante e me marcou um tanto que poderia se chamar 2019 facilmente, mas eu tô falando mesmo é de 1984 de George Orwell. Oi gente, bem vindos de volta aqui ao canal, você está na playlist do Leituras Distópicas. Todo mês então eu publico aqui no canal um vídeo comparando um livro de distopia com alguma corrente, alguma interpretação filosófica. Como você já viu aí na abertura do vídeo, a literatura de hoje é essa obra aqui, 1984. A obra foi escrita em 1948 e publicada em 1949. O autor faz um jogo assim com os últimos dois números do ano em que ele escreve a obra pra pensar um futuro não tão distante assim, em que o mundo era governado por três grandes potências. Todas essas potências eram baseadas no totalitarismo. Aqui nós estamos numa dessas potências chamada Oceânia. Ali a filosofia política aplicada seria o Sosing, ou o socialismo inglês. Baseado na vigilância, no controle das mentes, na guerra e principalmente na construção da verdade e na manipulação do pensamento. E é justamente sobre a criação da verdade para a dominação da mente, do pensamento e portanto dos indivíduos que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Em filosofia a gente costuma dizer que existem pelo menos quatro interpretações sobre o que que seja a verdade. A verdade pode ser aletéia, que seria o descobrimento. A verdade pré-existe e precisa ser encontrada. A verdade pode ser uma construção coletiva, que seria a partir da linguagem, da política e da razão comunicativa. Como por exemplo, eu queria Habermas. Aqui a gente está falando então de uma verdade emunar. Nós também podemos falar sobre uma verdade que está baseada na linguagem, no conceito, na organização de pensamento e da própria organização linguística, que seria uma verdade veritas. E também nós podemos falar de uma verdade que é pragmática. Aquela que funciona para uma determinada situação e para uma determinada ocasião e que produza efeitos. Bom, aqui nesse livro a gente está falando de criação de verdade, que não só controla os indivíduos, mas que também mantém o poder. É o Foucault, por exemplo, que vai dizer que verdade é poder e poder também é verdade. As duas conceituações, elas não só se complementam, mas como também elas quase se equivalem. Porque poder é manipulação de verdade. Ora, e quem manipula a verdade e constrói essa verdade, tem em si mesmo o maior instrumento de poder, que é o saber. Nessa sociedade de 1984, nós temos aqui então um partido, que é aquele que manipula o poder e também constrói a verdade para, assim, continuar no posto de manipulação das liberdades individuais. Porque quando se controla as liberdades individuais, também se perpetua-se no poder, que é o objetivo de todo o governo totalitário. Então, para uma manutenção desse poder, é preciso passar primeiro para uma construção de verdade. E para que se construa essas verdades, é preciso então encontrar instrumentos, facilitações, estratégias para que primeiro essa verdade seja construída, para que as liberdades então sejam mantidas por um único poder totalitário. Aqui no livro, então, a grande sacada do autor é apresentar esses instrumentos de manipulação. Como, por exemplo, a figura do grande irmão, como os ministérios em que ele inventa aqui nesse governo e também como a nova linguagem e a nova estrutura de pensamento. É sobre essas estruturas de controle social que eu quero conversar com vocês hoje. E para isso, como de costume, eu vou trazer aqui então outra obra, ou nesse caso, outras obras, para comparar ao 1984. Então eu trago os livros A Morte da Verdade e A Ética e Pós-Verdade. É claro que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses livros, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links para que você compre. E você comprando também pelos meus links, você ajuda muito o canal a se manter aqui na internet. Está curtindo o conteúdo? Está curtindo o vídeo aqui? Então curta de verdade. Vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho de curtida. Não se esqueça também, se você é novo por aqui, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para que esse vídeo, para que esse conteúdo, seja divulgado pelo próprio YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês, para que o canal cresça, para que o canal possa vir, ser vinculado assim em mais lugares, para que a gente possa explodir um pouquinho a nossa bolha aqui do YouTube. Não esqueça também de deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua contribuição para o nosso pensamento conjunto aqui. Em 1984, a estrutura do partido precisa se organizar para apresentar à mente das pessoas um novo modelo de realidade, para que nelas eles acreditem, então. Quem pudesse pegar, por exemplo, a frase clássica sobre o conhecimento da verdade, de que verdade é a adequação da mente à coisa, então eu preciso, para manipular a mente, primeiro eu preciso manipular a coisa. Então, manipulando a realidade, eu apresento para essas pessoas uma nova visão de mundo, para que então depois eu possa manipular a estrutura do pensamento em que elas constroem essa visão de mundo. Sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama, não havia saída. Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu. Aqui, então, a organização política do partido, através da figura do grande irmão, que é essa figura que aparece em todos os lugares, e ela também é incutida na mente das pessoas para que se transforme em uma presença cada vez mais constante, essa figura do grande irmão aparece em manifestação política através de quatro ministérios. O ministério da verdade, no qual o nosso protagonista, o Winston, e também a nossa protagonista, a Júlia, trabalham. O ministério do amor, o ministério da paz e o ministério da abundância. Através desses ministérios, se constrói aqui uma nova estrutura de realidade, porque aquilo que denominam os ministérios, também é uma nova construção de significado para essas palavras. Por exemplo, o ministério da verdade não é aquele que preza pela manutenção de uma verdade histórica. Pelo contrário, é aquele que constrói, ou, nesse caso, reconstrói uma verdade histórica, através da manipulação dos fatos e, principalmente, da manipulação do passado, a partir do desejo do grande irmão e do partido. O ministério do amor se manifesta através do controle dos corpos. Aqui, nesse caso, então, amar é educar. Educar como? Através da tortura, através da violência, através da limitação das liberdades. O ministério da paz está relacionado aos assuntos de guerra, porque não é para priorizar a paz que esse ministério existe, mas sim para manter a guerra, que, nesse caso, é paz. E já já a gente conversa sobre isso. O ministério da abundância tem esse nome, porque ele está ligado à área da economia. E, na área da economia, o seu papel é racionar o alimento das pessoas, a ponto que, primeiro, elas não passem fome, a ponto de sentir que o partido não está cumprindo o seu papel de cuidar das pessoas, mas ao ponto, também, de não dar a elas a sensação de que elas nunca vão precisar se preocupar com o dia do amanhã, por exemplo. Então, agora, vamos falar do lema desse novo estilo de governo. Paz é guerra, liberdade é escravidão, ignorância é força. Quando eu digo que paz é guerra, eu estou querendo inverter o significado, dizer que guerra é paz. Ou seja, no estado em que só exista a guerra, em que a guerra é um estado constante de relações humanas, e não só humanas, como políticas, como, por exemplo, a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia vivem em constante estado de guerra, para que, assim, se produza nas pessoas, no estado de guerra, uma normalização ou uma normatização do medo. Em guerra constante, o medo é uma lei. O medo é uma força que se impõe. Então, quando todos estão com medo, essa é uma situação sem variáveis. Portanto, isso é paz. Ou seja, quando eu tenho medo, eu transfiro a minha segurança para o estado, portanto, ele vai me defender de tudo, e por isso também eu estou em paz, porque eu não preciso me preocupar com a minha própria segurança. O ato essencial da guerra é a destruição. Não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é uma forma de despedaçar, de projetar para a estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, não fosse isso, poderiam ser usados para conferir conforto excessivo às massas e, em consequência, a longo prazo, torná-las inteligentes demais. Liberdade é escravidão, a gente também vai entender quando torcer os termos. Ou seja, escravidão é liberdade. Porque no estado de escravidão, numa constante servidão, eu não tenho tempo para pensar sobre mim mesmo, sobre a minha condição, sobre o que eu posso ou não realizar, e, ao mesmo tempo, sobre as minhas vontades, sobre as minhas necessidades. E, assim, no estado de escravidão, eu me sinto livre, porque eu não tenho mais desejo algum, já que o próprio estado se responsabiliza pela manutenção da saciedade dos meus desejos, que, nesse caso, são bem limitados, impostos e, até mesmo, manipuláveis. Ignorância é força, ou, como você já sabe, força é ignorância, porque ignorar a condição humana, ignorar os próprios sentimentos, as próprias vontades, as próprias necessidades, é ignorar também que se sofre, é ignorar também que se sente falta das coisas. Nós não estamos completos, que precisamos nos desgastar na busca de coisas, para a nossa felicidade ou sobrevivência. assim, quanto mais eu ignoro, mais forte eu me sinto, porque eu não me entendo mais como alguém necessitado, mas como alguém completo. E, por outro lado, também, o partido não poderia deixar os proletas, que seriam essas pessoas dominadas pelo partido, adentrarem no campo da sabedoria, porque, então, ao saber, elas poderiam desenvolver força, como eu disse lá no começo, para o Foucault, sabedoria é força, e, também, se eu pudesse saber mais coisas, eu desenvolveria mais força, desenvolveria mais verdade, e, portanto, eu questionaria o papel do governo. Nesse caso, então, a ignorância não é só força para o indivíduo, mas ela compõe o núcleo de forças da própria manutenção do Estado. Um poder que não tiraniza, mas restringe, debilita, sufoca e anestesia um povo, a ponto de esse ser reduzido a nada mais que um bando de animais, pacatos e diligentes, dos quais o governo é o pastor. Bom, já falamos aqui, então, como o governo, o partido, ele manipula a realidade para que ela seja apresentada de forma diferente para as pessoas. Agora, a gente vai falar como que a estrutura de pensamento das pessoas, a estrutura física, linguística das pessoas, também é manipulada para que a adequação da mente, a coita, seja perfeita e, portanto, exista uma construção de uma nova verdade ou de uma pós-verdade. E vamos, então, aqui, dividir esse controle do indivíduo agora, não da realidade, em três partes. O controle do pensamento, o controle da linguagem e o controle da libido. Já que o Ministério da Verdade é aquele órgão do governo que reescreve o passado e faça com que as pessoas acreditem sempre nesse passado reescrito. Portanto, a cada nova versão do passado, as pessoas precisam estar prontas para acreditar nelas. Quer dizer, se hoje o que sai nos jornais, por exemplo, onde o Winston trabalha e manipula essas informações é que o governo tinha prometido uma safra de 50 toneladas de grãos e o governo cumpre somente 30, ele precisa manipular o passado para dizer que eles tinham prometido 25 e até eles conseguiram algo a mais, conseguiram 30. Só que essa realidade, ela vai sendo modificada a cada dia. O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, isto é, a realidade da experiência e a diferença entre o verdadeiro e o falso, isto é, os critérios de pensamento. Como é que o pensamento precisa estar pronto, então, para entender essa realidade que é oscilante, que ela nunca é fixa, que ela só atende às ordens do partido. Ela precisa estar pronta para produzir aquilo que eles chamam de duple pensamento. O duple pensamento é a capacidade de manter na cabeça duas ideias simultâneas, contraditórias e poder acreditar em ambas. Ou seja, eu mantenho aqui na minha cabeça essas duas ideias contraditórias e à medida que o partido vai manipulando a realidade e, portanto, a verdade, eu vou adequando o meu pensamento a isto ou aquilo, já que as duas crenças já estão na minha cabeça. Portanto, como aparece aqui no livro dizer que o negro é branco não é contraditório, porque ora eu preciso acreditar que sim, o negro é branco e ora eu preciso acreditar que não, o negro não é branco. E, nesse caso, eu vou adaptar essa verdade àquilo que a realidade imposta e, portanto, verdadeira, nesse caso, vai me exigir. quando o partido prepara a mente dos proletas para acreditarem em duplas versões da realidade, eu faço com que quando a realidade seja manipulada não exista, por exemplo, mentira, já que as duas versões seriam possíveis já na preparação daquele pensamento. Então, portanto, a realidade não está sendo violada, ela está só se apresentando de uma forma diferente e nela eu preciso acreditar. Saber e não saber, estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente. Defender ao mesmo tempo duas opiniões que se anulam uma a outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Recorrer à lógica para questionar a lógica. Linguagem. A manipulação da linguagem ela passa por uma manipulação da gramática, das palavras, da criação do vocabulário. Porque nós expressamos o pensamento a partir da linguagem, da construção de ideias a partir da estrutura linguística. Nesse caso, então, não adianta mudar só a estrutura de pensar, mas também precisa mudar a estrutura do falar, do expressar opinião. Nesse caso, quanto menos opinião, quanto menos se fala, quanto menos se conclui coisas, melhor, já que quem pensa por nós é o partido. Então, por isso que se introduz nesse contexto aqui uma nova gramática, um novo dicionário, uma nova estrutura linguística chamada nova fala, que visa reduzir ao máximo os adjetivos, que visa reduzir ao máximo as variações de palavras para que se transforme numa linguagem cada vez mais binária e maniqueísta. sendo assim, a pessoa tem que pensar ou isto ou aquilo. Aqui, então, elimina-se a possibilidade, por exemplo, de metáforas, de metonímias, de poesia, de um pensamento que seja cada vez mais crítico, de analogia, que é, por exemplo, uma estrutura de pensamento dos filósofos, dos artistas, dos sociólogos, que nesse caso incomodariam. Então, para que precisa existir o bom, o mal, o melhor, essas variações conceituais? Não. Ele vai dizer existe o bom e, portanto, o desbom. O objetivo, portanto, da nova fala é restringir o pensamento e, portanto, também restringir a ideia de crítica e, assim, a linguagem se torna cada vez mais descritiva e não analítica, interpretativa, poética. Nesse caso, também, eles acabam cerceando ou extinguindo aquilo que eles chamam de pensamento crime, que seria o pensamento desviante. Nesse caso, podemos até comentar que tem um órgão para isso, chamado polícia das ideias, que vai prender, que vai violentar, que vai torturar essas pessoas que têm pensamentos desviantes, que não se manifestam somente através da linguagem pensada, consciente, mas, às vezes, como mostra no próprio livro, pode se manifestar, inclusive, durante o sono. O argumento pós-moderno de que todas as verdades são parciais e dependem da perspectiva de uma pessoa, levou ao argumento de que existem diversas maneiras legítimas de entender ou de representar um acontecimento. por último, a gente comenta, então, a libido. A libido, ela precisa ser controlada porque eu não posso permitir que os prazeres sejam vividos de forma ampla, livre, descontrolada, porque, assim, eu posso permitir que as pessoas, elas acreditem, inclusive, nos sentimentos, no amor, nas relações, e, portanto, elas possam começar a se agrupar, se conectar, e aí, isso pode, inclusive, gerar a ideia de revolução, de identidade de grupo, coisa que o partido quer que a pessoa só se entenda como parte de um todo dentro do partido, não como parte de um todo baseado numa ideia de consciência de classe, por exemplo. Aqui, então, todo o controle da libido é importante para que, por um lado, as pessoas não desperdicem essa força libidinal, em áreas que seriam contrárias ao governo, mas que, estocando essa energia, elas orientem essa energia ou para o trabalho, ou para eliminar, ou para destruir uma figura, um inimigo em comum. Nesse caso, então, é preciso que o governo apresente para as pessoas um inimigo em comum. Lá no livro, então, as pessoas se reúnem todos os dias para o que eles chamam de dois minutos de ódio. Os dois minutos de ódio é o momento em que você coloca, então, essa libido para fora, essa energia para fora. Essa energia, então, ela é controlada pelo Estado, ela é manipulada pelo Estado e ela é direcionada contra um inimigo comum. Fazendo isso, as pessoas têm um entendimento de que pertencem a um grupo, de que, odiando a mesma pessoa, elas se sentem parte, pertença, de uma sociedade e as inclui. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. A raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para outro como a chama de um maçarino. A obra do Oral está tão em alta no momento, não é à toa, porque, além de ser muito inovadora e, inclusive, prever algumas inovações tecnológicas, como, por exemplo, a tal da Teletela, porque a gente já vê por todos os lados essas câmeras que observam a gente com olhos invisíveis, como poderiam dizer, por exemplo, Foucault, mas também por imaginar uma estrutura de dominação política que não está ligada exclusivamente à esquerda ou à direita política, mas que está ligada a uma postura política que é totalitária, ditatorial, tirânica. Todo governo que é tirânico tende a construir a realidade e a manipular o pensamento, a linguagem e a libido. Nós estamos, então, hoje, vivendo uma situação orwelliana, que a gente pode chamar, ou seja, uma situação em que se aplicam muitas características que aparecem aqui na obra do Oriel, porque nós estamos novamente vivenciando grande parte das características disso aqui. Não só a ideia da Teletela, como eu acabei de dizer agora, porque você está sendo observado pelas câmeras do seu emprego, no elevador, pelas câmeras que estão instaladas na rua, pelas câmeras dos seus próprios dispositivos, você está sendo observado, inclusive pelas empresas de tecnologia. Você pode encontrar, por exemplo, agora no Google, um link que te mostra todos os lugares por onde você passou no dia de ontem, onde você está agora, você está rastreável. O que significa também que é uma visão mais profícua do grande irmão sobre nós. Existe um poder invisível que, além de observar as nossas ações, manipulam também os nossos gostos, estão, assim, repetindo como aquela teletela na nossa cabeça, frases que manipulam a nossa vontade. Os seus gostos, as suas compras, as suas habilidades, todas elas são construídas por aquilo que a gente tem chamado hoje de algoritmo. O conteúdo que você consome na internet, os produtos que são apresentados para que você compre, são todos eles moldados para você. Mas esse você também é construído. O seu gosto é construído. O mundo agora é um acúmulo incatalogável de dados. As formas conhecidas da memória desaparecem na época em que o mundo se transforma em um grande arquivo. A nossa estrutura política, também no Brasil hoje, gerou esse inimigo comum. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E por isso, você precisa derramar ódio. Que esses dois minutos de ódio não são uma invenção maluca do Oreo. Nós sim, todos os dias, entramos na internet para hatear pessoas, hatear posicionamentos políticos, para linchar o comportamento de certas individualidades. Quando você faz isso, você está canalizando a sua libido em direção a um inimigo que o Estado te apresentou, que é um inimigo comum. Há hoje também no nosso redor uma construção de uma nova fala. As palavras agora, elas têm novos significados. Elas ganham novos significados e elas são manipuladas também. Quando acontece, por exemplo, um corte, chama-se de contingenciamento. Quando acontece, por exemplo, um crime de racismo, chama-se de ou minha opinião. Aqui também aparece uma postura de construção de um duplo pensamento. Quando, por exemplo, numa democracia, se defende ideias ditatoriais. Quando numa democracia se permite que as pessoas pensem que democracia é ditadura. Ditadura é democracia. Ou quando, por exemplo, se reconstrói o passado, se reescreve a história, apresentando aquilo que o próprio Trump já chamou de fatos alternativos, como, por exemplo, fosse uma versão oficial da história. Quando eu digo, por exemplo, que o nazismo não existiu, quando eu digo, por exemplo, que a ditadura não existiu, ou que o nazismo é de esquerda, ou que a ditadura é uma revolução que fez bem. Mentiras são contadas para demonstrar poder acima da verdade propriamente dita. Então, eu indico demais que você leia 1984 e se você já leu que você leia de novo, que você pense sobre essas questões, que possamos nos desgarrar desse pensamento que está cada vez mais embutido em nós como uma construção política e que possamos, sim, ser criminosos, criminosos do pensamento. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado controla o futuro Quem controla o presente controla o passado Vitórias sob a própria memória Controle da realidade Bom, por hoje é só. Espero que você tenha me acompanhado até aqui e eu te vejo numa próxima. Tchau! Tchau!